Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje eu vim falar de uma coisa que já lançou faz uns dias, mas eu ainda não tive a oportunidade de gravar e é óbvio que eu quero dar a minha opinião sobre os assuntos aqui do jogo, que é sobre o novo programa VIP do Lovac in Life. Quem entrou no jogo esses dias viu que agora a gente tem três assinaturas diferentes, o VIP Club Bronze, o Prata e o Ouro, com valores aí que vão de 25 até 105. E eu quero fazer uma review nesse vídeo falando pra vocês se vale a pena ou não assinar o VIP Club aqui dentro do jogo. Antes da gente começar então essa review, já vai deixando seu curtido aí embaixo, se você é novo no canal aproveita pra se inscrever e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum envio. Já aviso de antemão vocês que eu não vou assinar VIP Club nenhum aqui dentro desse jogo, porque eu não tenho dinheiro pra isso, tá galera? E eu imagino que se eu que gravo vídeo pro YouTube do jogo há muito tempo não tá tendo condição de assinar um negócio desse, e talvez a maioria dos jogadores também não vai ter. Então é por isso que eu vou fazer uma review das coisas que eu sei do VIP e também temos convidados aqui nesse canal hoje, convidados que assinaram o VIP Club pra falar sobre as vantagens e desvantagens. Bom gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é a análise dos pacotes do VIP, tá? Esse sistema de assinatura aqui é mensal, quem joga coisa tipo InVoo deve saber que lá no InVoo tem o VIP. O VIP do InVoo te dá a possibilidade também de criar ali roupas, né? E ter salas personalizadas, enfim, dá bastante coisa lá no InVoo e o Avaquim trouxe o VIP aqui pra dentro do jogo. O Clube Bronze dá 2.500 avacões, acessa sala, uma insígnia bronze, um acesso à loja do dia VIP, não dá itens exclusivos e não acelera o XP. O VIP Club Prata, gente, ele dá 3.500 avacões e 50 crowns, acessa sala VIP, insígnia prata, acessa loja, 5% de desconto, um item exclusivo e impulso de 25% de XP e o VIP Ouro, ele dá 4.500 avacões e 100 crowns por mês, isso tá, galera? Acessa sala, 5% de desconto em itens de avacões, dois itens exclusivos e impulso de 50% de XP. Sobre os itens exclusivos aqui do VIP Club, eu sei que tem um fundo de perfil que eu tô falando aqui com a inscrita do canal, que a gente já tá conversando sobre o VIP, ela assinou o VIP Ouro, então eu vou trazer a review dela pra vocês, já que eu não vou assinar. A gente também tem uma pose e a gente tem sim, né? Aviso vocês, é uma coisa que ela já conversou comigo aqui também, gente, que a parte ali dos brindes, tá vendo? O único brinde que ganhei foi uma pose em para e o fundo e a insígnia, sei que depois sai, a pose acho que sai. Então assim, são itens que tirando os itens da loja VIP que você comprar mesmo, os itens que você vai ganhar do Club VIP provavelmente vão sair da sua conta. A loja VIP, gente, ela tá aqui separadinha, tá? Então tem uma casa, tem dois dragõezinhos ali e tem uma asa e uma roupa, por enquanto é isso. E aí também você vai ter o desconto dos avacões, então aqui é 1.164.999, tô falando tudo errado, gente, porque eu tô meio tiltada com esse negócio. Mas aí você vai ter desconto nos itens de avacões. Eu achei, primeiro, meio zoado, porque o pacote do VIP, se a gente pegar, por exemplo, o pacote VIP ouro da 100 crowns e você não consegue nem comprar um item aqui, tipo um petkin, que é 400 crowns. Então o pacote ouro que custa mais de 100 reais, você não consegue nem comprar um item decente do Clube VIP. A primeira coisa que eu acho que eles precisariam fazer, se for considerar um negócio no preço que tá, é colocar mais crowns nesse VIP Club, porque, convenhamos, 4 mil avacões e 100 crowns dá pra fazer nada na loja, galera. Então tudo aqui custa mais de 100 crowns, como vocês podem perceber. 4 mil avacões não tá dando pra comprar nada. Uma maquiagem tá 3.750 avacões. E 10% de desconto de avacões não é tão grande coisa assim, não dá tanto desconto assim. Então, por um valor tão caro desse, eu acho que devia ter mais crowns e mais coisas ali. Não passe VIP, até porque se a gente for considerar aqui, ó, 60 reais dá 520 crowns, gente. Então não é uma coisa que compensa tanto pelos crowns e pelos avacões. Acesse a sala VIP, insígnia de ouro, acesse a loja VIP. Acesse a loja VIP, você vai ter que comprar mais crowns de qualquer jeito pra comprar seus itens. Então também não é uma coisa tão grande assim. 5% de desconto também não é grande coisa. 2 itens exclusivos, como vocês viram a mensagem ali, esses itens. O fundo de perfil, a pose vão sair depois que você parar de assinar. A insígnia também sai. Então não é uma coisa que você fala, uau, sabe? Vai ficar ali na tua conta, você vai pagar 105 reais e vai ficar. E a única coisa aqui, pelo que eu vi, é que compensa o bônus de XP. Eu tava conversando aqui, eu inclusive vou entrar na sala com ela aqui já já pra gente ver a parte ali da insígnia, tá galera? Mas vocês já tão vendo ali a insígnia de VIP, né? Ela tá no nível 59, tem a insígnia ouro. Eu conversei aqui um pouco com ela, se ela queria me auxiliar sobre assinar o clube VIP, né? Porque eu vi que ela assinou, aí eu falei pra ela fazer uma análise nas mensagens pra gente ter opiniões. Aí ela colocou, sei lá, não compensa tanto pra quem não tem muita grana sobrando. Ele compensa mesmo, é pra upar rápido. Aí eu falei pra falar de coração, né? Prós, contras, se vale ou não. E a única vantagem aqui, galera, que foi mencionada foi o XP. Porque você tem 50% de XP a mais. Isso pra quem tá nos níveis mais altos vai fazer a contupar muito mais rápido. Então aqui realmente a única vantagem mencionada foi que tem um bônus de XP muito bom. Aqui tem a sala VIP, mas é uma vantagem porque não dá nada lá. E mais o XP é o único brinde que ganhei foi uma pose Empire e a Insignia que sai depois. A pose é acho que sai e o XP vai ser dobrado o mês todo. Você lupa muito rápido. Então não é XP bônus ali só num tempo. Enquanto você estiver assinando VIP, você vai ter esse bônus de XP. E aqui eu vou chamar ela pra uma sala, gente, pra gente ver a Insignia, tá? Como fica aqui a Insignia e como fica no nominho, porque o nominho fica diferente dependendo de como você compra o VIP, né? Porque tem o bronze, o prato e o ouro, então a Insignia vai ser diferente dependendo desse pacote. E o seu nominho também vai ficar numa cor diferente. Aqui, gente, só pra vocês verem no perfil, tá? A Insignia ali do VIP, ela tem um formato diferente, ela tem um formato mais quadradinho aqui. Eu não sei se vai aparecer na seção de Insignia, mas aqui tô usando o perfil com toda a licença, porque como eu disse pra vocês, não vou assinar o VIP, gente, não tenho dinheiro. Eu queria assinar pra mostrar pra vocês a sala, eu não sei o que, eu queria. Mas, assim, não vai ter como. E o Avaquinha, eu já disse isso pra vocês, ninguém dá nada pra gente pra gravar os vídeos, tá, Galena? Então, se eu quiser, eu tenho que fazer. Aqui, ó, clube ouro VIP. A Insignia é bem bonita, mas é que é um negócio, né? Acabou, vai sair. Aqui, realmente, eu só queria mostrar pra vocês no nominho, já entra aqui na sala. Aqui, ó, galera, como vocês podem perceber, o nome destaca demais, tá vendo? Fica inteiro em dourado. Eu entendo uma crítica de vocês em relação a isso, de falar que esse jogo tá virando um jogo pago, porque se a gente entrar, por exemplo, na loja, gente, tudo do Halloween tá vindo por Crowns. E essa é a minha época do ano favorita, e eu estou extremamente desanimada. Vocês estão vendo que até eu não tô nem gravando vídeo das novidades de Halloween, porque não tá vindo nada de Avaquinhas, e as coisas que tão voltando, tão voltando tudo em Crowns. Então, assim, é um negócio que tá me deixando extremamente triste, porque é a minha época do ano favorita, e não tá tendo nada, assim, de retorno pra gente. Ela acabou de comentar aqui do Clube Coê que também tem VIP lá no Clube Coê, e eu acho assim, é uma coisa, o ter VIP dos jogos, muito comum, gente. Muitos jogos tem VIP, em VU tem VIP, eu não lembro se são da época do Stardall, mas no Stardall tinha o VIP também. O Clube Coê tem VIP, o Zepeto não tem, mas assim, vários, vários, vários jogos mesmo tem VIP. Então, não é uma coisa que é, nossa, meu Deus do céu, por que o Avaquinha tá fazendo isso? Porque é uma tendência dos jogos, e tem jogo que faz muito mais tempo que tem VIP do que o Avaquinha. Mas, pra ser um VIP competitivo, pra ser um VIP que você fale, nossa, vale muito a pena assinar, eles têm que melhorar muito essas vantagens, sabe? R$105,00 por mês não é barato, e não dá tanta vantagem assim, se você for analisar, né? Sim, Crown, gente, muito pouco. 4 mil Avaquinhas não faz absolutamente nada nesse jogo. A Insignia, depois que acabar seu VIP, eu entendo tirar, porque geralmente nos jogos, a gente tira realmente a Insignia. Aqui a asa dá uma bugada com a pose, gente, eu vou tirar a minha asinha aqui, só pra vocês verem a pose que o VIP dá certinho, tá? Mas assim, de resto, gente, não vejo grandes vantagens. Esse negócio que foi comentado aqui, da pose do VIP sair, do fundo de perfil sair, eu espero realmente que isso não aconteça. Eu vi alguns vídeos da galera falando do VIP, realmente falando que isso vai sair. Então assim, a Insignia, eu entendo sair, a pose e o fundo de perfil, não vejo porque tirar, sabe? Porque são itens de boa do jogo. E, enfim, é uma coisa que você pagou muito caro pra não ter, entre aspas, nenhuma lembrança de graça disso, né? Muito entre aspas. Até porque, se você for considerar os itens do VIP mesmo, esses itens que você vai comprar, é óbvio que eles vão ficar na sua conta, mas o dinheiro do VIP não é o suficiente pra você comprar esses itens. Então a única lembrança que você teria do VIP seria a pose e o fundo de perfil, porque a Insignia ia sair de qualquer jeito. Então assim, não vejo porque eles tirarem isso, sabe? Ainda mais porque o pacote é muito caro. Realmente é uma coisa que o Havaquinha ainda vai ter muito a melhorar aqui dentro do jogo pra fazer um VIP competitivo e um VIP que se adeque aí aos outros jogos. Como a Failed tá falando aqui que o XP é assustador, eu acho que nem acaba mais. Realmente parece ser a única vantagem. E assim, gente, é uma vantagem que, por exemplo, eu não ligo de upar. Eu tô no nível 48 já faz muito tempo. Eu vou fazendo as coisas aqui dentro do jogo. Então não é uma meta minha upar muito rápido, sabe? Quem quer upar muito rápido e realmente tem dinheiro pra investir nisso, talvez seja uma coisa interessante. Mas assim, é a única vantagem. E se você pegar o padrão do VIP dos outros jogos, tem muitas vantagens em muitas coisas. O Havaquinha tem então muito a aprender aí com outros jogos. Se eles quiserem fazer um clube VIP que realmente preste e realmente valha o valor que ele custa. É uma coisa, e mais uma, né, que me deixa meio assim em relação ao jogo, porque tá tudo pay to win aqui dentro. Mas que se eles fizerem direito, talvez seja uma coisa que estimule os jogadores a comprar. Porque se a gente pegar, às vezes, um pacote, sei lá, de 25 mensal, com mais benefícios, as pessoas vão se sentir na vontade de assinar. Porque aqui realmente não dá vontade de assinar. Não tem benefícios que você fala, nossa, que legal, vou gastar o meu dinheiro aqui dentro do jogo. Ainda mais na situação que a gente tá vivendo atualmente, que as coisas estão bem difíceis. Eles precisam realmente dar atrativos pras pessoas assinarem isso. E eu não vejo atrativo, sabe, gente? Tem muitos jogos, assim, que eu já fui VIP. Se vocês lembrarem do Rabo Hotel, eu tinha VIP no Rabo Hotel. No Star Doll também, eu era Superstar, que era o VIP do Star Doll. Porque tinha vantagem em assinar o pacote. E aqui na Vaquinha, eu realmente não estou vendo essas vantagens. Enfim, gente, o vídeo foi esse mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar a curtir aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E comente aí pra mim o que vocês acharam desse clube VIP. E sugestões também de melhorias que o Avaquim poderia fazer em relação a ele. Bora conversar, que eu sei que vocês gostam de falar mal de jogo, né, gente? Ainda mais falando mal com razão. Então, os comentários aí pra vocês estão livres pra digitarem o que vocês quiserem. E é isso, meus queridos. Muito obrigada por assistir esse vídeo aqui. Um beijão, amando vocês. E até o próximo. Um beijão, amando vocês.